O Inter chegou pra vencer Vencer, vencer, vencer No Paraibano é força total Jogando e vencendo só tem a crescer O Inter chegou pra vencer Vencer, vencer, vencer No Paraibano é força total Jogando e vencendo só tem a crescer O Inter de Santa Rita vai jogar, vai jogar Desde o ano de 59 Na Paraíba é bola no pé O Inter chegou pra vencer Vencer, vencer, vencer No Paraibano é força total Jogando e vencendo só tem a crescer O Inter chegou pra vencer Vencer, vencer, vencer No Paraibano é força total Jogando e vencendo só tem a crescer Jogando e vencer O Inter de Santa Rita vai jogar